Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma mesa de manicure em L que a gente acabou de fazer, uma mesa planejada, toda em MDF branco e rosa glamour, as cores. Tem duas gavetas e duas portinhas aqui embaixo, na lateral esquerda, que é o armarinho. Aqui na mesa foi feito aqui esse furo pra colocar o aspirador e aqui embaixo um compartimento pra poder encaixar ele, pra ele ficar protegido aqui. Aí tem aqui as laterais da mesa com o ripado na cor do rosa glamour, dos dois lados, aqui a parte da plateleira que vai, as cabines, né, aquelas de luzinha pra secar as unhas. E aqui na lateral também tem aí o ripado, o fundo branquinho aqui do armário, porque pode ser utilizado encostado na parede ou pode ser utilizado assim no meio do ambiente também. Esse daqui é o expositor de esmalte, ele foi feito aí imitando essas partes de rosa glamour como se fosse o metalatom, mas é todo em MDF, foi revestido e a parte das prateleirinhas foi feito em MDF branco, pra tá combinando aí com o visual da mesa. E é isso aí, pessoal. Fala pra mim o que vocês assaram, se vocês gostaram do modelo da mesa. Foi escolha da cliente e a gente reproduziu. E eu achei que ficou bacana, a cliente também gostou. Fala pra mim nos comentários se você gostou. Deixa aí o like, se inscreve no canal e dá uma olhadinha aí nos outros modelos de mesa que tem aqui no canal também, mesa de manicure. Até mais, gente. Tchau, tchau.